Música Vou contar as horas Espero que passe logo Música Nunca pensei que esse dia ia chegar Mas é por uma boa causa Na escola da vida Estamos todos matriculados E o mestre É o tempo Mas tudo que vai Volta Logo, logo, volta Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Bom Agora é só deixar meu bar pronto Porque novas histórias Tu foi um funcionário assim Melhor que tive até hoje Enquanto não chega a quinta-feira O negócio é eu E tomando meu danone É bem geladinho Mas tu vai voltar Sei que tu vai voltar Não perca Nesta quinta-feira O último episódio Da primeira temporada Da Migué Série E não se preocupem Juvenas Que a segunda temporada Vai voltar Logo, logo E bem mais melhor Que a primeira Bem mais melhor, goleiro Não existe bem mais melhor Como? Mas eu sou bem mais melhor Que tu, né? Tua reserva segura Bem mais melhor Só no Migué Só no Migué Que que é isso, Lé Guelé? Só no Migué Só no Migué Que que é isso, Lé Guelé? É o quê, papai? Baixa a bola, Juvenil E deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o terror É o bicho É o terror Respeito que pode chegar Aonde... Migué a série Migué a série Original Boller Migué a série